A CIDADE NO BRASIL Bom, escusado será dizer que cheguei atrasado ao altar Mas em fins de propósito eu não me queria casar Pelo menos não me queria casar com ela Já o primo dela É que achou muita graça isto tudo e convidou-me para ir jantar-se porra Estou aqui com a atua Rontal Vandão e queria fazer a minha atua pergunta Rontal, como é que foi hoje? Gostou de gastar? Gostei, gostei muito de estar aqui e correu muito bem Foi um espetáculo muito divertido, ficou um tempo que tentamos apresentar o nosso direito Quer deixar algum gostado ao nosso espectador? Um beijinho a todos e até o próximo, até breve Estou aqui com a Nathalila José e queria-te perguntar Nathalila, como é que ficou hoje? Gostou de estar aqui ao Livre do Bairro? Ah, eu adorei, adorei, aliás já não é a primeira vez que cá venho E está um tempo assim, um bocadinho para os filhos, mas isso é, está em todo lado O espetáculo correu muito bem, acho deles, pelo menos é na manhã de nele O público sabe, mas pelos aplausos acho que foram muito bem E esperamos voltar cá em breve Estou aqui junto com a Flabella Queiroz, que acabou de fazer a peça Olha que duas, Flabella, como é que se sentiu hoje aqui em Oliveira do Bairro? Me senti muito bem, Oliveira do Bairro é muito bonito, o teatro é maravilhoso Nós adoramos estar aqui e pronto, esperamos voltar em breve, é só Obrigada Hoje houve um espectador que estava assim um bocadinho animado Estava, mas eu também Estava meio por no linha É preciso de vez em quando, não é? Então beijinhos para todos e até um dia destes, está bem? Beijinhos A letra é o coração e a música a fantasia Sonhos em cena a criar Qualquer seja o lugar são momentos de magia Riquel, como é que foi hoje? Gostaste de cá estar? Gostei, gostei muito Sim, o teatro é lindo E acho que o espectáculo foi muito bem Que as pessoas gostaram Sim, gostei muito E desejar dar um beijinho aos nossos telas para todos? Claro, um beijinho para todos e que sejam muito felizes Olá Gabriel Olá Gabriel Sabes quem é? É a casa mídia É os caras de sua filha Vamos para saber como é que está Olá Como é que está? Como é que está? Gente, a senhora Tem uma proposta foi de prazer Olá Obrigada Tem uma proposta foi de prazer Estou aqui com o produtor e ator Ricardo Miguel Ricardo, como é que ocorreu hoje o espectáculo? Correu muito bem As pessoas ainda iram muito bem Gostaram, divertiram-se E quero agradecer à Casa do Povo do Biscal Por nos ter convidado a estar aqui no Quartal das Artes A apresentar o espectáculo É a nossa sessão número 95 Sim, fazemos hoje e tem corrido tudo Tudo bem Quer deixar algum beijinho? Algum recado? Quero deixar um beijinho a todos Um grande abraço E voltaremos com certeza um dia destes Obrigado a todos É o movimento imenso que nos contagia Bem-vindos ao teatro Bem-vindos ao teatro Bem-vindos ao teatro Bem-vindos à revista